Tudo que nós temos em nossa vida, vem do nosso Pai, devemos ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós. E dizer que Santo, Santo somente é o nosso Deus, é o nosso Pai. Vamos louvar e no 561, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor. Deus de bondade, justiça e amor, Santo somente é o Senhor. Diga novamente, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Digno de adoração, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Agora diga, enrega a sua voz, louve. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é Ele, o nosso Deus. Amém? E nós vamos dizer que nós os adoramos. Nós adoramos o nosso Pai. E vamos cantar isso dizendo, jubilosos, te adoramos. É o hino número 05 do nosso cenário. Pai. Amém? Amém? E nós os te adoramos Deus da glória, Deus do amor Nosso coração transborda Em louvor a Ti, Senhor Rompe as ruvens da tristeza Do pecado e do temor Tua voz da eterna graça Enche-nos do Teu amor Só as mulheres Tuas sombras anunciam Teu poder e resplendam Os homens Céus e terra cantam livros Em louvor a Ti, Senhor Todos, vovamos Vales, fontes e campinas Lindo os bravos Desde nós Aviz, fontes, cristalinas Todos querem Te adorar Só os homens agora Aleluia, aleluia A Jesus o Redentor As mulheres Aleluia, eternamente Em louvor a Ti, Senhor Aleluia, Deus da graça Deus da paz Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia ao Pai eterno Deus da graça O Deus da paz O Deus da nossa vida Vamos colocar em pé E vamos cantar a música orando Vamos cantar ela Em forma de oração Orando eu recebo mais poderes Orando me entrego ao meu Deus Orando me esqueço até do mundo Sinto paz em um segundo Sinto o céu 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 Meus joelhos Meus joelhos lanço aos Teus pés Quero entregar Quero entregar A minha vida em Tuas mãos Uma vida de oração Uma vida de oração A minha vida em Tuas mãos 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 Amores Obrigado.